Oi, gente! Hoje eu estou aqui com a Paula, com essa mulher maravilhosa que tem essa voz incrível, que é o quê? É linda, de um tanto, que pessoalmente ela consegue ser mais linda ainda. Nossa, mas olha só o que a gente tá falando, né? E olha, hoje a gente vai fazer uma brincadeirinha um pouco diferente. Hoje nós temos o já fiz e o nunca fiz. Vamos dar uma olhada. Paula, queria saber de você uma coisa. Ai, meu pai. Vamos começar com uma levinha. Tá bom. Já tive medo de entrar em cena ou de subir no palco? Certeza. Certeza. Eu também já fiz isso. Várias vezes. Também já tive medo, já tive agonia e falei, meu Deus, e agora? Nossa, sempre. Tomara que dê tudo certo. E eu que tive que fazer conteúdo pro meu canal, então... Você ficou com muito medo, muita agonia. É que que eu diga. Agora, me fala uma coisa, você já atuou em novelas, como Paula Fernandes. E fiz a princesa Beatriz. O que você achou mais legal, ser você ou ser uma personagem? Ser uma personagem. Achei mais legal e mais difícil. Mas eu, dessas arretadas, eu gosto do desafio. E na situação eu ainda tive que chorar em cena. Sério? De soluçar, Tata. E aí, de boa? Chorei. De soluçar. Mas o que você usou? Rolou um entrosamento lá com a Marina, foi super legal. Ela me falou umas coisas, me deu uns toques e... E aí você deixou ela lá? Ah, eu vou contar o segredo. Ela colocou uma música que eu gosto. Aí eu entrei na sintonia da música. Ah, isso é lindo. Isso ajuda muito. Nossa, ela foi incrível. Ela foi incrível. Ela super me ajudou. Um beijo pra ela. E deixa eu te falar uma coisa. Você, como Paula Fernandes, pra você não é esquisito não? Você chegar lá e fazer a Paula Fernandes? Não é estranho não. De todo jeito é difícil, na verdade, né? Eu nunca tinha feito um personagem diferente do meu. Porque essa coisa de você estar ali, vestida de Paula Fernandes, é meio que... Você carrega com você. Aham. Você falou... É estranho. É estranho. Já bati boca nas redes sociais? Olha, bater boca mesmo? Não. É, eu também não. Nunca fiz. Eu já respondi, assim. Também já respondi. Por isso que eu fiquei em dúvida. Porque já dei resposta. E se não gostei também é hater, eu bloqueio. Eu também nunca bati boca, mas eu já dei resposta atravessada. E isso que você falou. Eu não gosto das pessoas que chegam lá e ficam querendo te ofender. Fazendo bafafá na rede social. Não, vai caçar quem quiser. Se não gosta, se não curte, se não concorda com o que você está fazendo, não entra lá. O que é que está fazendo aqui, né? Não assiste. Exatamente. Você consegue ser amiga dos seus ex? Consigo. De boa, sim. Consigo. Se eu não consigo de um, porque também não tem jeito, né? Ali é um caso perdido. Não, mas aí... O que você está falando de ex? Espera aí. O que você está falando de ex? Adoro. O que você está falando de ex? Ruim, gente. Não, mas eu acho que o ex não deixa de ser uma pessoa incrível, ele não deixa de ser uma pessoa legal e acho que tem alguns que a gente tem afinidades, né? E coisas... Não vai deixar de ter, gente. O amor universal está aí para ser vivido, para ser sentido, né? Mas também não vão misturar as coisas. Mas eu convivo super de boa. Agora, é complicado quando o ex, o namorado, convive bem com a ex-namorada. Não é legal, né? Aí causa aquele negócio... Pois é. Porque eu sei das minhas intenções, mas não sei da dela, né? É. Entendeu? Porque eu passei por tanta coisa. Então, assim, chega um momento que você fica assim, tá, vamos com cautela. É. Não existe relacionamento de porta-retrato. Eu acho que a gente tem que conviver com as dificuldades. Já sei que vai ter briga, já quebrou o pau no outro dia, tá. Se tiver que dar certo, vai dar certo. Se não tiver que dar certo, a vida que segue. Sim. Também não ficar naquela coisa. E assim, sem muitos planos, né? Porque cria expectativa. Não, mas cria expectativa como se a gente tivesse a obrigação de dar certo mais que todo mundo. Não existe namoro perfeito. Não, mas não tem mesmo. Até porque ninguém é perfeito. Todo mundo é diferente. Mas eu buscava perfeição. O meu maior problema na minha vida foi buscar uma perfeição que não existe. Então eu acabei sofrendo, me cobrando demais, cobrando outro. Você acha que seus relacionamentos anteriores, muito de não ter dado certo, foi porque você tava querendo idealizar a pessoa perfeita? Também. E eu me idealizava de uma maneira que não era possível. Eu sempre fui muito romântica, mas tinha hora que não era pra ser romântica, gente. Tinha que ser um pouco jogar mais duro, assim. E por outro lado, às vezes eu acho que eu joguei duro demais. Cometi os meus erros, confesso. But, é porque não era pra ser. Mas quem nunca? Todo mundo. Já me senti triste por ser bonita. No sentido assim, não você tá triste, mas pelo julgamento das pessoas e tal. Beleza pra parar no trabalho, é isso? É. Eu vou dizer real. O que você botou? Já fiz. Já? Já fiz porque, tipo, primeiro que eu acho que isso é questão de gosto. E tem gente que me acha bonita, tem gente que não acha bonita. Tem dia que eu sou igual a toda mulher. Brigo com a balança, igual todo mundo. Mas todo mundo é assim. Ah, briga com a balança. Ah, absurdo. Deixa eu te falar um negócio. Eu gosto de comer. Mas eu sou igual a toda mulher. Se eu como um pouquinho a mais, dá aquela estufadinha e já foi. E você já sofreu muito preconceito por ser bonita? É interessante você falar assim. Não, mas eu digo assim, das pessoas ficarem, tipo, assim... Achar que é bonita não pode ser inteligente. Ah, é só porque é bonita, então não é talentosa. Então não é não sei o que. É porque é bonita. Então, uma boa... Você levantou um tema interessante. Porque é bonita não pode ser inteligente. Porque é bonita não pode ser uma boa cantora. Talentosa. Não pode ser talentosa. Eu acho que a gente pode ser tudo que a gente quiser e achar que é bom naquilo. Tem que ter bom senso. Eu sempre acreditei nisso. Acho que tem muita gente que pode não gostar da minha música. Acho que tem gente que pode não gostar de um comportamento, de alguma coisa que eu fiz. Porém, nem Jesus agradou todo mundo. Mas eu tô aqui fazendo o meu melhor. E eu tô me agradando. Comecei bem? Já quase tive um treco ao ver um ídolo. Já. Eu também já. Mas eu me controlei. Eu também. Eu, gente, eu estive com a Shania Twain e foi descu... Você já fez muitas parcerias em todos. E uma dessas... Certeza, deve ter dado uma coisinha assim. A Shania Twain pra mim foi muito marcante porque eu fui pra Las Vegas pra encontrar com ela. Deu nervosinha. Nossa, deu comichão. Você não tá entendendo. E ela me convidou pra cantar com ela no show lá. Eu ia gravar, até então ia gravar, fazer a gravação do clipe da gente junto, eu cantando em português. E foi incrível. Nossa. Hoje em dia, se você tivesse que escolher alguém pra fazer uma parceria com você, quem que você escolheria? Além do Michel Teló. Além do Michel Teló. Faz Michel, você já fez nada. A gente ia cantar uma música linda, né? Eu amo. Se tudo fosse fácil. Eu amo essa música. Saudade embora. Estaria te odiando agora. Como se fosse fácil apagar você. Foi um momento de carreira super legal. Eu amei o convite. Um beijo pro Michel. Um beijo pro Michel. Se encontrava com ele, por aí. É, eu vou falar, pô, faz uma música junto com a Paula Fernandes, cara. Boa. Olha, alguém que eu gostaria muito de gravar, que eu tô mentalizando todos os dias da minha vida, porque sonhar não paga pedágio, é o John Mayer. Maravilhoso. Não é? Nossa. Ai, faz. Ah, eu vou ficar muito na torcida pra dar certo. Vamos. Faz, porque seria muito incrível. Mentalizar. Você tem a mente poderosa, eu também tenho a mente poderosa. Nossa, eu assisti o show dele aqui. Foi muito incrível. Já fiz uma cena ridícula de ciúme. Você já fez? Sem pensar duas vezes. É mentira isso. Eu sou tão controlada, gente. Eu fico aqui, ó. No carão. Todo mundo olha pra minha cara e vê o carão. Mas eu não faço cena. Eu acho que a cena é o carão. Não, não foi na frente de ninguém. Olha, vai estremecendo. Eu fico vermelha. Aí, o lado, princesa vai virando bruxa. E aí você já fez, não. E eu quero voar no pescoço. Mas não na frente de alguém. Não é barraco. Não, barraco não. Barraco não, mas é uma cena de filme. Mas com ele eu fiz. Já, mais uma vez. Eu também, peraí. Mais uma vez, não. Barraco não, barraco não. Mas entre quatro paredes e cinco paredes eu já fiz. Mas barraco não. Não, tá certo. Já passei perrengue fora do país. Eu já. Você tá falando de não falar a língua? Não, eu vou passar algum perrengue. Não, algum perrengue. Vou te contar uma coisa que aconteceu comigo e com o Michel. Eu já fiz. Eu vou por nunca fiz porque eu não lembro de ninguém. A gente tava fazendo uma viagem pela Europa só nós de carro. Antes tinha as crianças e tal. E a gente viajando de carro. Então a gente foi daqui pra Londres de avião. E Londres pra... Pra aquele lugar mesmo. Amsterdã de avião. E deu Amsterdã, a gente foi descendo de carro. E aí na estrada, no momento, indo pra França, a gente vendo a gasolina acabar, não sei o que e tal, fomos colocar a gasolina no posto. Só que tava escrito em francês, sei o que, tinha Saint-Plan e não sei o que. A gente colocou a gasolina errada. Na hora que a gente colocou a gasolina, a gente falou, maravilhoso, deu certo, vai dar tempo de chegar no hotel. Não sei o que, aceleramos e fã. De repente o carro engasgou, parou no meio do nada, escuro, meia noite, a gente na estrada. E aí não funcionou nada, menos oito graus. Olha, mas foi um desespero. A gente passou um perreço. Passou a noite inteira lá. Até que passou, eles têm muita, aquele pessoal que fica passando de... Uma rota, sim. E aí viram a gente, aí sim, aí consegui conversar com o rapaz e tal, e aí rolou um guincho e levou a gente embora. Mas perrengue, perrengue. Gente. Foi perrengue. Então você nunca fez? Não. Já tive medo de chegar aos 30? Não, não, nunca tive. Eu também nunca. Não, porque eu acho que eu já fui adulta desde tão cedo que não tinha essa. Eu ia falar isso, você começou a carreira com oito anos, com dez anos você já tinha disco. Já disco vinil. E aí, gente? É, tipo isso. Você teve uma infância? Não. Inclusive, se eu encontrar com seus filhos, eu vou brincar com os que fossem eles, porque eu tô resgatando. Isso que eu perguntei, teve tempo de brincar? Não tive, não tive. Eu queria ter brincado, eu troquei as bonecas pelo violão, literalmente. É, né? Mas que bom. Eu acho. Não, foi bom. Foi maravilhoso. E eu vou poder brincar com os meus filhos, de repente, brincar com os seus? Sim, você vai poder brincar com os meus, com os seus. Eu sempre falo que pra mim foi muito incrível, eu falava assim, eu já era o que eu queria ser quando eu cresci. Sabe? Eu falava, o que você quer ser quando eu cresci? Já sou. Boa resposta. Isso é muito maravilhoso. Então, eu já tinha 30 anos quando eu pensei que poderia um dia ter 30 anos. Tipo, já fiquei p*** toda a vida. Por namorar à distância. Já fiz. Eu também já fiz. Já, mas qual que era a maior distância? Qual que é a maior distância que você namorou? Não, é porque o Michel morava aqui em... Quer dizer, o Michel morava no mundo, quando a gente começou a namorar, eu morava no Rio, ele morava no mundo. Porque assim, ele morava aqui em São Paulo, só que ele fazia aqueles bate-volta na Rússia, ele tava trabalhando pra caramba. Só que na época... Nossa, é isso. E aí, sabe o que a gente fazia? Uma coisa, uma dica que vale muito a pena? A gente nunca deixava de marcar a data do próximo encontro. Sim, funciona super. Isso funciona muito. Porque queria... Agora, quanto mais perto, mais agonia dá. Tá, então eu vou falar, você já ficou muito pé da vida porque chegou na data e aí apareceu um compromisso? Compromisso profissional, tanto pra ele quanto pra você. Muito. Aí você fala, pô, não é possível, gente. Agora eu juro que é o último. É um pouco o quê? É um pouco ousada. Ai, meu Deus. É um pouco ousada, mas você pode te responder se você quiser. Já fez amor em algum lugar inusitado? Eu também. Eu acho que quem nunca, gente? Quem nunca? Quer falar sobre, quer falar onde? Não precisa dizer com quem, mas você está assim, ah, numa praia, no avião, na escada, Não, a gente pode falar de Tecpix, a gente pode falar de Luminix. Bom, tem alguns lugares inusitados, tem gente que fala num avião, eu confesso que não consigo entender como. Não, pelo amor de Deus, mas como? Me explica. Mas no carro vai. Também, no carro vai. E numa praia também, amiga. Por favor, tá, gente, dentro do carro, porque fora do carro, o carro é que ainda mais hoje em dia, como é que está todo mundo é paparazzi. Enfim, é, pois é. E tome cuidado com os paparazzi, porque não é só famoso que é pego por paparazzi não, tá, gente? Não é não. E vamos falar só uma última coisa, filhos? Quando? Daqui a alguns anos? Quantos dias? Eu vou fazer, vou seguir o conselho da Tata. Filhos são resultado de uma relação bem sucedida. Sim. Então, no dia que eu resolver, que pô, me casar, tananã, aí eu vou pensar nos filhos, mas por enquanto... Eu acho assim, eu acho que tudo tem sua hora certa. Certa. Né? Inclusive, vocês podem entrar lá no canal da Paula. Conselheira amorosa, afetiva. Porque tem lá o projeto Hora Certa, que é incrível, e eu acho que tudo tem sua hora certa. Mas é uma coisa que você tem vontade. Tenho. Não tá fora dos seus planos. Há um tempo atrás eu não tinha. Eu tenho vontade de ter uma, mas vendo você com dois, dá vontade de ter uma. Mas se já tiver uma, já tava feliz. Tá. E você pensa assim, congelar óvulos, isso aqui, pra dar uma garantida. Vou fazer. Vou fazer. Ou não. Vou. É porque eu nunca falei sobre isso em lugar nenhum, mas aqui, em primeira mão, vou fazer porque eu acho que é necessário. Eu acho que é importante. É um conforto pra gente. Exato, você tem essa segurança, entendeu? É um conforto. Gente, olha, estamos aqui com a Paula, eu fiquei muito feliz, eu adorei muito. Foi bom, não foi? A gente pode gravar juntinho. Foi ótimo. Foi muito gostoso. Pro meu canal, pro seu canal, aí. E aí a gente vai deixar aqui o link do canal da Paula também, pra vocês irem lá, que eu também tô no canal dela, a gente troca essa... Inscreve lá, gente. É. Inscreve, dá like, compartilha, envia o link pra todo mundo, é super fácil, é isso. Tá bom? Beijo e até semana que vem. Beijo.